Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o McPhee Internet Security 2012. Esta é uma suíte de segurança que conta com a proteção de um antivírus, antispyware, um antispam, firewall, o McPhee Site Advisor e também um módulo de controle dos pais. Vou agora atualizar a base de dados do McPhee Internet Security. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão. Para um total de seis serviços ativos, um consumo em torno de 65 megabytes de memória RAM, entre 65 e 70 megabytes. Um consumo muito elevado, na minha opinião. Mesmo para uma suíte de segurança. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. esta é a barra de ferramentas de segurança do McPhee. Este foi detectado pelo McPhee Internet Security como um cavalo de Troia e já foi removido. este também foi detectado pelo C detectado, vou bloquear o download. Este foi detectado pelo filtro do McPhee Site Advisor, e vou colocar o filtro do McPhee Site Advisor. Este também foi detectado, vou bloquear o download. Vou colocar o download. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Aqui já se pode ver dois arquivos de malware presentes na memória RAM. Este foi bloqueado pelo filtro de internet, o McPhee Site Advisor. Este foi detectado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Este é um Trojan Ransom. Que não foi detectado pelo McPhee. E aí E aí Eu vou reinicializar o computador e tentar desbloquear e tentar desbloqueá-lo para dar continuidade ao teste. E já retorno. Mesmo em modo de segurança, o Trojan Ransom não me permite iniciar o Windows. Neste caso, a recuperação desta máquina só pode ser feita com o auxílio de discos de recuperação, como o Kaspersky Rescue CD e o Dr. Web Live CD. O McPhee. O McPhee Internet Security 2012 obteve um resultado muito ruim neste teste, pois falhou na detecção deste perigoso malware. Isto é muito grave, pois, para a grande maioria das pessoas, o caminho agora seria o da formatação do computador. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima.